Super Toast by Faber-Novell Sou Patrícia Silva da Faber-Novell e vou falar de um serviço B2B de entrega de encomendas no próprio dia e partilhar uma curiosidade. Hot Toast A Tiltco é um serviço B2B de entrega de encomendas no próprio dia. Fundada por Jaden Pereira e Aaron Paul, dois ex-alunos da Universidade de Waterloo, esta startup canadiana tem como objetivo ajudar os pequenos negócios a controlar a experiência pós-venda do cliente final. Assim que um comerciante recebe uma encomenda online, a Tiltco gera todo o processo, desde o envio de notificações e suporte ao cliente final, ou acompanhamento em tempo real da entrega até à entrega ao cliente. Tudo isto é personalizado com a imagem do comerciante, pois a Tiltco funciona como uma solução marca branca. A recolha dos dados sobre as encomendas nos sites é feita através de uma API. As encomendas são recolhidas e distribuídas por estafetas, que através da aplicação da Tiltco podem aceitar, fazer a entrega e aceder a rotas otimizadas. Originalmente concebida a pensar em pequenos negócios, como floristas e farmácias, a solução de entregas da Tiltco tem sido sobretudo utilizada pela indústria da restauração, incluindo para a entrega de kits com produtos alimentares e receitas. Neste momento, a startup opera apenas no Canadá, onde tem parceiros como a Blumex, o maior serviço de entrega de flores do Canadá, e também a pizzeria General Assembly. O objetivo da startup é adicionar mais 100 retalhistas ao grupo de parceiros este ano. Desde que foi fundada em 2018, já captou um investimento de 2 milhões de dólares, incluindo no grupo de investidores a Y Combinator. Deixo-lhe também uma curiosidade, o mercado global de serviços de entrega de encomendas deverá atingir os 127 mil milhões de dólares em 2021. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt. Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novell que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.